Oi, gente! Espero que vocês estejam bem. Separei um outro exercício aqui do Enem 2017 que a gente resolveu juntos para vocês entenderem o que significa a palavra distrator. Já ouviram essa palavra? É tipo assim, a pessoa que fez esse exercício, ela já sabe onde vocês vão errar. Sabendo onde vocês vão errar, eles colocam as alternativas que vocês vão chegar errando isso. Isso são os chamados de distratores. Vocês vão ver só o que vai acontecer. Então, vamos resolver juntos esse exercício. Questão 119 do Enem 2017. Dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros e semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, gás tóxico e incolor, em granjas avícolas. A polianilina é um polímero semicondutor que tem um valor de resistência elétrica nominal quadruplicado quando exposta a altas concentrações de amônia. Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como um resistor ômico. Ômico, resistor ômico. Já vem lei de ômico na sua cabeça. Até me perdi. E sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. Então, a gente tem um gráfico de corrente por DDP e por U. O que vocês acham que ele vai pedir, gente? Ué, que lógico, né? O valor da resistência elétrica na presença de altas concentrações de amônia é em ohm igual a... E aí tem várias alternativas. Então, a gente vai falar da primeira lei de ohm, como já previsto, né? Ele falou que o resistor é ômico. Primeira lei de ohm, U igual a R vezes I. A DDP é a resistência vezes a corrente. A DDP está no eixo deitadinho aqui do nosso gráfico. A corrente está no eixo de pezinho do nosso gráfico. Vamos escolher algum ponto aí para a gente descobrir o valor da resistência. Eu escolhi um ponto ali. Vou pegar o valor desse ponto. 6 é a corrente, 3 é a DDP, 3 é igual a R vezes 6, passo 6 dividindo, o R vai ser 0,5, que é exatamente a letra A. E aí você vai crente de que acertou o I. Não, não é essa a resposta. O que faltou? Volta lá, vamos prestar atenção. Presta atenção nessa corrente, gente. A corrente não é 6. A corrente é 6 vezes 10 elevado a menos 6 amperes. Vou dar até um zoom aqui para vocês enxergarem. Está vendo que tem a unidade de medida ali do ladinho, 10 elevado a menos 6 amperes? Então, a nossa corrente, na verdade, é 6 vezes 10 elevado a menos 6. Então, vamos fazer essa conta direito, né? Aí eu vou passar o 6 vezes 10 elevado a menos 6 dividindo. 3 é a mesma coisa que 3 vezes 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é 1. 6 dividido por 3 é meio. 10 elevado a 0 dividido por 10 elevado a menos 6. Menos com menos. Vai dar mais. Então, vai ficar 10 elevado a 0 mais 6, que é 10 elevado a 6. 0,5 vezes 10 elevado a 6 não tem essa alternativa, porque não está em notação científica, né? A gente tem que andar uma casinha com a vírgula lá para a direita. Vai ficar 5. E aí, o 10 elevado a 6 vira 10 elevado a 5. E agora tem a alternativa, que é a letra D. E aí você pensa, agora eu acertei. Agora vai, né? Mas não, você não acertou. Essa não é a resposta também, porque faltou levar em consideração mais uma coisa. Presta atenção no que ele falou ali. O valor da resistência é quadruplicado quando está exposta a altas concentrações. E a gente quer saber a resistência quando ela está exposta a altas concentrações. Então, a nossa resposta não é 5 vezes 10 elevado a 5. É o quadruplo disso. Quer dizer, 4 vezes isso. Então, vou multiplicar isso por 4. 5 vezes 4 é 20. Mas aí sai o dano dos nocentífico outra vez. Então, volta uma casa com a vírgula. Vai ficar 2 vezes 10 elevado a 6. Aí a gente tem essa alternativa. E agora sim a gente acertou. Isso são os registratores. Só um exemplo para vocês saberem que nem sempre ter a alternativa significa que a gente fez a coisa certa. Então, tomem muito cuidado. Prestem atenção em todos os detalhes do enunciado. Leiam ele com calma. E aí vocês vão acertar sem cair nessas brigadinhas. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.